A gente, durante todo esse ano aqui no Senado Federal, nós procuramos trabalhar propondo alternativas de desenvolvimento para o nosso Estado de Roraima, desenvolvimento socioeconômico, uma vez que o Estado passa por um momento de extrema dificuldade do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista institucional. E, entre essas alternativas, vislumbramos algumas ações do Governo Federal que podem suprir as carências de investimento daquela região, a região norte do nosso país. Para tanto, trabalhamos de forma determinada para levar adiante os projetos da construção do Terminal de Carta Alfandegado do Aeroporto Internacional de Boa Vista, em fase de conclusão, e da linha de transmissão de energia de Manaus a Boa Vista, já licitada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Um projeto ainda mais importante começa a sair no campo das possibilidades que poderá beneficiar a Roraima. Recentemente, a ANEL aprovou os estudos de inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica do Rio Branco, no estado de Roraima, com previsão de construção de quatro usinas, Benquerê, no Rio Branco, Paredão A, Paredão M1 e Fé e a Esperança, no Rio Mucajaí. Trabalhamos ao lado da ANEL, da Empresa de Pesquisa Energética e do Ministério das Minas Energia, para avançar nos entendimentos a fim de ampliar a oferta de energia em Roraima e assegurar os investimentos do Governo Federal previsto no Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC. Para nossa alegria, esses entendimentos avançaram rapidamente e a aprovação dos estudos feitos pela EPE inclui Roraima na carteira de usinas disponíveis para a elaboração dos estudos de viabilidade e projeto básico. Desde o início da década de 70, a Eletronorte já considerava a construção de uma barragem nas corredeiras próxima do Rio Branco, em Caracaraí. Estes estudos foram retomados no governo do presidente Lula e, em 2008, a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, contratou os serviços de engenharia para a elaboração do inventário da bacia hidrográfica do Rio Branco. Estudos mais detalhados que consideraram os conflitos pela posse da terra, a existência de terras indígenas, unidades de conservação, dificuldades logísticas, entre outros aspectos, apontaram o Rio Branco nas proximidades de Caracaraí e o Rio Mucajaí, na localidade de Paredão, como os mais indicados para a construção de usinas hidrelétricas.